GANHA UM ABRAÇO E DEIXE SEU DIA MAIS COLORIDO! TERAPIA DO ABRAÇO AZUL Quem quer ganhar um abraço e ser feliz? Quer ganhar um abraço e ser feliz? Um abraço, posso te dar um abraço? Terapia do Abraço Azul. Te dá um abraço, seu dia fica blue, fica mais feliz. Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí? Terapia do Abraço Azul. Ganha um abraço. É sério isso? Eu não sei, mano. É, eu quero. Pô, que legal. E aí? Tá assistindo melhor? Tô, vou ficar mais azul, né? Parabéns pela sua iniciativa, viu? O mundo tá precisando disso, cara. Tá muito violento, cara. É verdade mesmo. Você também quer um abraço? Ah, não. Ah, tá, tá, tá. Um abraço. Um abraço. Beleza, show. Deixa eu ir lá. Tô atrasada. Tchau, gente, valeu. Tchau, valeu. Terapia do Abraço. Ganha um abraço e seja feliz. Terapia. Oi? Tô com as costas sujas dele. E aí? Não entendi. Aí, ó. Ih, cara. Terapia do Abraço Azul. Tudo bem? Boa tarde. Eu acho que é um abraço pro seu dia ser mais blue. Que legal pra mim. Deixa eu só dar um abraço nele. Posso? Eu tô com... Pode. Tô com pressa. Vamos lá? Isso. Se aproveita da moção e da trolladora. Vai. Obrigada. Eu vou lá, já tô com pressa. Tchau, valeu. Tchau. Terapia do Abraço Azul. Terapia do Abraço Azul. Ganha um abraço e seja feliz. Terapia... Oi? Tô com as costas dele. Do Abraço Azul. Oi? Tô com as costas dele marcada. É, a terapia do Abraço Azul, né? Ah, eu vou abraço tudo também, cara. Opa. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, gente, valeu. Terapia do Abraço Azul. Oi? Tá esse azul lá nas costas dele. É. É, terapia do Abraço Azul, né? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem um mosquito aqui. Terapia. Tem um mosquito aqui. Ah, ah, ah. Ah, você sabe o mosquito. Olha as costas aí. O que foi? Terapia do Abraço Azul. Não tem nada nessas costas, cara. Dá uma virada aí. É isso mesmo, você tá me tirando. Mano, eu falei nada. Não falei nada, cara. Terapia do Abraço Azul. Que paciência. Quando eu pego pra fazer seu corpo. Pega pra fazer seu corpo. Pega pra fazer seu corpo. Que legal. Parabéns pela sua atitude. Obrigada. Muito violenta, cara. Obrigado, maravilhosa. Vamos lá que eu tô com presta, tá? Obrigado, viu? Valeu, amigão. Tchau. Terapia do Abraço. Você fez a mesma coisa comigo ali? Oi? É, Terapia do Abraço Azul, né? Não era isso? Eu queria te dar um abraço nele. Opa. Nossa, que legal essa iniciativa, viu? Posso te dar um abraço nele? Você chegue, meu amigo, e fique azul de raiva. Olha a Terapia do Abraço. A Terapia do Abraço Azul. Pro seu dia ficar blue. Oi? Eu acho que sujou aqui. Sujou? Não, não tá sujou. É, a Terapia do Abraço Azul. Pro seu dia ficar blue. Tá mentira, né? Pera aí, cara. Calma aí, velho. Pera aí, eu vim. Terapia do Abraço. Terapia do Abraço Azul. Tá bom, eu tô com você. Ali, ó. Terapia da AICB, cara. Terapia do Abraço Azul. Terapia do Abraço Azul. Terapia do Abraço Azul. Obrigado.